Carro B10 de volta a Pomerode, porque eu tô no Brick, Botos e Veículos, quero uma máquina! Vem pra Pomerode, vem pro Brick, Botos e Veículos, quero um carro de qualidade, então vem pro Brick, Botos e Veículos! Afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas pra quem vende Jaraguá do Sul, é a primeira loja da cidade, bem na entrada ao lado direito, não tem como errar! Brick, Botos e Veículos tem as mais incríveis ofertas! Olha só a primeira, eu tenho pra você esta Honda CBR 650F, é 2017, com apenas 3.000 km rodados, esta vem com ABS, mais partida elétrica, rodas de liga leve, por R$ 36.900 eu disse, R$ 36.900! Agora, olha só esta Suzuki, é uma GSXR 1000 SRAID 2016, com apenas 5.000 km rodados, esta vem com partida elétrica, mais rodas de liga leve, é a versão da MotoGP, por R$ 52.900, isto mesmo, só R$ 52.900! Agora, olha só esta BMW S1000XR, esta com apenas 2.000 km rodados, o ano é 2016, vem com ABS, mais controle de tração, mais suspensão eletrônica, por R$ 66.900, eu disse, apenas R$ 66.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Brick, Motos e Veículos, loja de Pomerode! Mais uma super oferta, olha só esta Yamaha XTZ 250 Lander, é uma 2018, é zero quilômetro, esta não tem a pronta entrega no mercado, isto mesmo, esta moto você só encontra aqui, no Brick Motos e Veículos, vale a pena vir conferir, por apenas R$ 16.900, eu disse, só R$ 16.900! Agora, olha só esta Harley Davidson, é uma Fatboy, R$ 1.700 cilindradas, é uma Special, com 300 km rodados, o ano é 2016, esta vem com ABS, mais partida elétrica, rodas de riga leve, por R$ 62.900, apenas R$ 62.900! Mas no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, tem também, os melhores automóveis, olha só esta super oferta! Audi Q3, este 1.4 é uma Traction, 2016 é um S-Tronic, completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, vem com bancos em couro, é câmbio automático, por R$ 124.800, eu disse, R$ 124.800! Agora, para fechar as ofertas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você, este Citroën Aircross 1.5 é um Life 2016, com apenas 10.000 km rodados, este vem com ABS, mais airbag, é completo, por R$ 51.800, eu disse, apenas R$ 51.800! Então, quer uma moto, quer um carro de qualidade, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as máquinas mais incríveis, esperando por você!